Obrigado, meu professor. Mais um movimento de forró. Continuando, nessa última sequência de movimentos. Então, dessa base, um movimento super simples, que a gente tem que enfeitei duas vezes. Então, eu piso aqui a esquerda, vem com a andando, pisa, e lá vem com o lado, e volta para baixo. A arme é importante que a gente tem que entra. Quando eu volto, o braço para trás, depois eu tiro para o redão, depois eu tiro para o redão, e aí volta para a base. Vamos de novo. Um, dois, três. 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 O princípio de Vasco, bem tranquilo. Vamos. O segundo movimento Mais um movimento É A mesma coisa É a forma que eles saem agora Então a gente anda Anda, anda Na hora de ir para trás Anda, anda A gente vai parar E fazer um balanço Frente e trás Quanto tempo? O necessário para não ficar desconfortável Pega um pouquinho e sai de novo E acaba Então é só um balancinho Para entrar na música Bem fácil Bem tranquilo Então vai para frente Vai para trás Faz esse balanço E Acabou Ok? Mais um movimento de chama Partindo do movimento da aula do perigo Despeita lá Sai de novo lado Feito a cruzada Feito a cruzada Feito a cruzada E agora a gente vai alterná-la Vou andar com a cruzada Eu vou andar com a cruzada Um, dois, três E vou fazer uma cruzada Dois, três Caminho Olha para a dança Passa de um lado Para o outro dela E faz a passagem Um, dois, três Veito a cruzada E faz a cruzada Um, dois, três 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 Ok?